Tanto é que, aliás, de novo aqui, ó, pessoal, e a delação do Sidão, amante Sidão? Amante Sidão. Travesseiros soltos. Roupas pelo chão. Roupas pelo chão. Braços que se abraçam, roupas que murmuram, bocas que murmuram, palavras de amor, enquanto se procuram. E a delação do Sidão, o que vai dar isso? Essa é a minha pergunta de um milhão de códigos penais. Um milhão de bons negrones e legrones, porque não aparece nunca, não termina nunca. É a história do... É mil e uma noites isso, é? Quando... Porque eu acho que o Sidão... Vamos lá. Vamos pensar um pouco em estratégia. Você sabe como funcionou o negócio da Xerazade lá, não é assim? Quer dizer, o cara ia cortar a cabeça dela, não ia. Sim. Aí, o que ela fazia, Pedro? Mil e uma noites, contos. Então, ela contava e deixava o cara curioso para o dia seguinte. A delação do Sidão é assim. O Sidão é a Xerazade, então, Dú? O Sidão é a Xerazade do sistema. Pronto. Aí, passadas... Duas semanas é razoável com a delação, correto? Vai lá três semanas. Um mês? Quando, de repente, o pessoal começou a pensar, disse, agora terminou, vamos dar o toque final. A Polícia Federal chega no Sidão e diz, olha aqui, deu para ti, Pedro. Aqui, nós queremos saber tudo e tal. Aí, o que faz o Sidão? Mas eu tenho mais. Aí, ele larga um negócio, tipo Xerazade, assim. E o rei passa a noite daquele jeito, disse assim, e o amanhã eu preciso saber o resto. E o Sid, então, ele disse assim, antes dele contar, inclusive, o que ele iria contar, ele deixa uma ponta solta e diz, mas ainda tem outra coisa. Aí, o cara já tem duas curiosidades. Uma semana depois, aquilo se multiplicou, eles estão tudo enlouquecidos, eles não dormem mais porque eles querem mais coisas que o Sidão vai contar. E ele não conta nada. Ele vai passando o cachorro neles, que nem a Xerazade. Entende? E vai e tal. Então, está aí, a delação Xerazade. Muito bom. Muito bom.